Eu estava sozinha em casa quando ligaram pra dar a notícia. Eu corri pra atender o telefone. Era um médico, com uma voz toda sombria. E ele começou a me contar na maior tranquilidade todo o horror que tinha acontecido com meu irmão. Eu estava com o telefone na mão e eu precisava avisar meus pais e a namorada dele. Engraçado. Eu me achava madura no alto dos meus 20 anos. Só que aí a minha infância começou a passar como um filme na minha cabeça. O meu irmão era meu herói, o meu protetor. Tudo bem que às vezes ele me deixava com uma raiva incontrolável. Mas também, né, ele pegava minhas bonecas, jogava água sanitária nas roupinhas delas. Mas tudo bem, depois ele aparecia no meu quarto com uma caixa de bombom pedindo desculpas e ficava tudo certo. Outro dia mesmo, lembra? Na véspera, ele me levou pra dar um passeio de moto porque eu tava super mal por causa de um cara. Maldita moto.